Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal Com a Páscoa chegando O que nós queremos? Presentear a nossa família, filhos, sobrinhos Mas o ovo está muito caro, né gente? Então hoje eu vou te ensinar a fazer Um ovo de Páscoa na travessa Que é perfeito para a sua sobremesa de domingo Você senta com a sua família E vai comer o ovo na travessa à vontade Para você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho Para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa Aquele joinha Para começar a nossa receita Nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado Meia colher de sopa de margarina Agora nós vamos mexer bem Até que ele fique no ponto de brigadeiro O ponto é esse aqui Desgrudou da panela Ele já está pronto Nós vamos agora desligar o fogo Vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite E 50 gramas de castanha de caju Cortada grosseiramente Vamos mexer bem Agora que está bem misturado Nós vamos reservar Para o nosso segundo creme Nós vamos precisar de 200 gramas De chocolate meio amargo Que vai estar levando para o microondas De 30 em 30 segundos Até que ele se derreta Agora que o nosso chocolate já derreteu Nós vamos adicionar Uma caixinha de creme de leite E meia xícara de nutella E vamos misturar bem Agora que o nosso creme de chocolate já está pronto Nós vamos montar o nosso ovo na travessa Nós vamos começar fazendo Uma camada do nosso creme branco Aqui eu tenho 400 gramas de biscoito de maisena Que eu vou molhar no leite E vamos fazer uma camadinha sobre o nosso creme Agora uma camada de chocolate E assim sucessivamente até terminar As nossas camadas já estão todas finalizadas Nós vamos agora para a cobertura Eu tenho 200 gramas de chocolate branco E 50 gramas de chocolate meio amargo Que eu vou estar levando para o microondas Naquele mesmo esquema De 30 em 30 segundos Até que ele se derreta Agora nós vamos levar para a geladeira De 2 a 3 horas Vamos provar Delicioso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto